Fala, rapaziada, Escrãs de Feira na área. Hoje eu vim desabafar um pouco, falar, conversar com vocês que são como eu, seres humanos. E a gente tem coisas na vida que a gente vive, a gente tem a experiência de passar e faz com que a gente reveja todos os nossos conceitos, as nossas formas de ver a vida, de confiar. E tenho certeza que... Então a gente quando entra em uma amizade, a gente entra de corpo e alma, a gente entra de cabeça, com tudo no alto escalão. Quando a gente gosta de uma pessoa, quando a gente está se envolvendo, quando a gente se envolveu com alguém paralelamente. E o coração já levou para dentro como uma pessoa especial, aquela pessoa que às vezes você não consegue dar um passo e não lembrar, uma música passa, você lembra. Essas coisas que o coração tem desse lado, que a gente é refém sempre. Mas antes de tudo, eu imagino que falar de amizade e confiança é tentar se rever consigo mesmo. o que é que você entende sobre isso, o que é que você é para as pessoas, para os seus amigos, para os seus familiares, seus filhos, seu ambiente, seja de trabalho ou pessoal, e se perguntar, eu sei o que é uma amizade, eu sei o que é confiança, de verdade, hoje a gente está confiando em uma pessoa que chega 24 horas assim, a gente já vai, gostei, minha amiga, meu amigo, e a gente junta às vezes tudo, às vezes tem ações que junta tudo, junta empresa, junta pano de bunda, junta tudo. não junta só a possibilidade da vontade de ser amigos, já faz um futuro em cima de 24 horas, já joga ali em cima de 24 horas um futuro que pode se chamar amizade, mas já damos esse nome, porque a gente acha que sabe as coisas, a gente acha que às vezes com a idade que temos, somos foda, já sabemos, já sabemos, manusear a vida, não vendo que a gente é refém da vida, de tudo que a vida pode nos propor, eu imagino que eu, o Escrédito Ferreira, conheço o gosto de uma amizade, que eu tive no período profissional, da banda no estilo até a banda gueta é gueta, uma amizade por nome Marcos Vinícius, e conhecido carinhosamente por vocês como Negopom, foi o único amigo na minha vida na fase de homem, que quando criança a gente tem vários amiguinhos, eu tive um amigo realmente na primeira adolescência que eu tinha até ciúme dele jogar, escolher outro para bater o baba, para jogar bola, eu já ficava ariano, torto, bipolar, enfim, mas eu senti o gosto da amizade com ele lá, porque ele, né, terminava o baba, ele falava comigo, pô, não botei você no baba, porque eu tinha pedido para jogar, por exemplo, aí só porque ele tinha me dado satisfação, eu entendia que aquilo era amizade, porque era puro, era de verdade, eu não tinha intenção de magoar outro, não tinha soberba do egoísmo, não tinha o eu vou, eu quero, é do meu jeito, eu penso assim, o mundo é meu, eu, eu, hoje as nossas amizades estão, hoje o que a gente diz que é amizade, não pensam duas vezes em falar nada que realmente machuque, você fala, é amigo, é amigo, é minha amiga, é minha amiga, vem Marimé, passinho para baixo, pesta calcinha, pesta camisa, o homem presta sandália, o homem presta, bom, não é empresta, empresta carro, só falta emprestar mulher, para o cara entender que aquilo é amizade, que o cara não é fuleiro, o cara é sangue bom, para a amiga entender que a gente está disponível sempre porque é amigo, ser amigo não é isso, ser amigo é entender a dor do outro, ser amigo é entender o que o outro precisa para sorrir, ser amigo é realmente sofrer junto, para sofrer junto, para realmente nos darmos 100% para alguém, a gente precisa de uma coisa antes, confiança, e às vezes a gente nem tem isso, nem nunca teve da pessoa, e colocamos o símbolo da amizade, e nos forçamos, nos cansamos no meio do caminho, algumas vezes, porque achamos que aquilo é uma amizade, uma amizade, mas não foi uma amizade que Deus simbolizou, como amizade, às vezes uma amizade colorida, amizades interesseiras, amizades que se importam só com o lado deles, isso não é amizade, nem nunca foi uma pessoa, realmente a gente dá a plena confiança de chegar ao nível de uma amizade, eu acho que a maior amizade que existe no ser humano, para o ser humano, tem sim, tem os amigos de verdade, tem, tem, você que está do outro lado, tem um amigo que dá vida para você, esse amigo, eu tinha, por nome Nego Pão, eu fazia a mesma coisa, dava minha vida por ele, hoje, as pessoas, colocam você em um lugarzinho possivelmente confortável, mas o entendimento é que somos degrais, degrais, para muitos que se dizem amigos, operarem suas vontades, seus sonhos, quando, minha amizade que eu tinha, eu realmente não conseguia dar um passo sem falar, sem ter opinião, ele não dava um passo sem falar comigo, então, não tem que andar 24 horas para 48 junto mesmo, e isso aí já fazia, eu hoje, acho que existe sincronia nas duas pernas do ser humano, e hoje, hoje, 11 de fevereiro, 12, não sei, minhas duas pernas se chamam confiança, e a outra, Deus, ou Deus, depois disso, confiança, e o que é que eu tento passar, de uma certa forma, uma experiência, ame os de verdade, quando existir confiança, o suficiente, para você entender que eles são de verdade, e que não é um gesto ou outro, que vai, que pode te fazer acreditar, em, verdadeiras amizades, o verdadeiro amigo, muitas vezes, para mim, é a ação do médico, para o paciente, talvez, do cristão, para o ateu, ou, quem não é cristão, enfim, de uma mãe, para um filho, um peito, a ação da proteção, irmã, isso, isso, isso é confiança, e essa confiança, gera amizade, que é no olhar, que você se entende, se é uma amizade, você não quer sofrer, nem quer fazer outro sofrer, e, para finalizar, mais uma vez, dizendo que isso aqui, é um desabafo, e, não precisamos, viver, nenhum tipo de, coisas, por exemplo, como, não esqueci agora, exatamente o nome, ansiedade, não precisamos ser, refém da ansiedade, não precisamos ser, refém, de nada, de um assalto, de um, de um, de um desgosto, nada disso, para a gente entender, que, até antes disso, a gente tem que, abrir o olho, acordar, e ver que, é hora, de separar, os, como fala, o ditado, os bodes das cabras, né, porque, às vezes, às vezes, não, a gente tem que ter, a balança do bom senso, e do se amar, do se valorizar, do se valorizar, porra, bota na balança, e diz assim, está me valorizando, não, não é amizade, me faz, chorar, me faz sofrer, sei lá, se a sua amizade, sei lá, te ofende, te critica demais, e só vê erros, não é amizade, você está sendo, um muro de escora, da raiva dela, da raiva dele, está sendo, o quebra-mola, né, de quando, as pessoas estão, querendo fazer, seus objetivos, você que é amigo, você que é amiga, não é lembrado, é objetivo, em primeiro lugar, sempre, uma amizade, para mim, uma amizade, para mim, chiclete, está em primeiro lugar, sempre, uma amizade, uma amizade, é para qualquer decisão, claro que a gente, não deixa de ser agente, para ser, duas pessoas, ou, né, depende da outra, para tudo, não é isso, mas uma amizade, serve para isso, para a gente, não se ver em um barranco, se jogando, para a gente, não se ver, às vezes, desvalorizado, para a gente, ter aquele ombro amigo, e falar, nada, levanta para cima, parte, e tal, chama por Deus, e, isso é uma amizade, não é, aquilo que, te coloca mais para baixo, a cada dia, a cada ação, a cada oportunidade, finalizando, eu digo, para ter amizade, a gente precisa ter confiança primeiro, e essa confiança, a gente tem que, ter um Deus muito fechado com nós, sabia, porque se a gente não for pegado a Deus, tudo a gente vai achar que é confiável, e aí é que está, a lameira da vida, a destruição de vários seres humanos, várias formas, de, doenças, psicológicas, que afetam os seres humanos, que chegam a se suicidar, agredir, matar, hoje, muitos deles estão presos, porque não consegue, sozinho, resolver aquilo dentro de si, porque ele sempre resolveu, com amigos, familiares, enfim, o melhor amigo, é Deus, a melhor amizade, é a com Deus, o melhor caminho, é com Deus, duvide, as possíveis amizades, de 24 horas, amizade de 24 horas, é de um médico, para o paciente, e vários outros, feitos sem, interesses próprios, feitos só, para salvar a vida, fique bem gente, espero, que vocês, reflitam, melhor, é só uma ideia, não traga o pânico, da amizade, quem é amigo de verdade, é amigo de verdade, fodeu, chega, fala mesmo, resolve mesmo, quem não é, vai ficar sempre se, se colocando, como se fosse, e a gente, felizmente, num momento frágil, fraco, fraca, também, a gente vai abraçar, a rosa com espinho, no tempo de correr, tamo junto, Deus nos abençoe, deixe seus comentários aí, se você achar, que tem algum comentário a fazer, contar alguma versão sua, eu ficarei realmente, muito grato, em entender, que não só eu, não sou só eu, que, penso, sobre amizade, dessa forma, tamo junto,